Este homem prestou um serviço imenso à coroa portuguesa. Por quê? Porque ele não foi só responsável por uma aldeia, ele foi responsável por mais de 25 aldeias na descida desses índios bravos, dentre toda essa região, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Tomé, ele vinha descendo aldeando índios e escolheu aqui. Ele terminou aqui com o seu aldeamento, com muita pobreza, com uma igreja queimada, porque ele criou um conflito muito grande com os jesuítas e os jesuítas montaram um exército para combater o padre com seus índiozinhos. E esse exército eles chamaram de Filipes e Camarões, um exército de negros e índios. E eles vinham e mandou queimar a igreja. Vocês vão ver uma santinha, que era da igreja do padre, que ela está toda essa pecada de fogo, era daqui, próximo aqui, a igreja está lá o... As ruínas dessa igreja estão logo ali do outro lado. Faz divisa com essa fazenda. Então, esses índios, aqui, primeiro tiveram uma guerra com esses índios, a chamada Guerra Santa. O objetivo era exterminar o maior número de selvagens, entre aspas, no caso, para os portugueses. Tinham que matar esses índios para poder... Eles falaram, para, essa região é uma região estratégica, de madeira, uma região que podia ser plantada, etc. O que que acontece? O que que acontece? Esses índios... A gente me atrapalha, gente, porque vocês já gostam de... A gente me atrapalha...